A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, foi homenageada em sessão solene na Alerje pelos 115 anos de fundação. Jornalistas associados e diretores participaram da cerimônia e destacaram a importância da ABI na luta pela democracia e liberdade de imprensa. A ABI, historicamente, se dedica e luta pela defesa da democracia, do Estado Democrático e Direito, pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa. São bandeiras quase que eternas da ABI e assim serão. Você ser alvo de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é muito honroso para a ABI realmente ser homenageada numa noite aqui nesse novo plenário da Alerje. E num dia importantíssimo para a humanidade toda. Nós estamos falando do 25 de abril, que é o dia da Revolução dos Escravos de Portugal e que, na verdade, é um dia de festa para quem é democrata, não só em Portugal, não só no Brasil, mas no mundo todo. O deputado Flávio Serafini, autor da homenagem, lembrou que a Associação Brasileira de Imprensa sempre esteve presente em momentos importantes da história do país. Poucas são as instituições que, como a ABI, cumpriram o papel permanentemente de defender as liberdades. A liberdade de imprensa, a participação popular na escolha dos governos. De fato, uma instituição que transcendeu o seu papel de defesa do jornalismo e alcançou uma dimensão de defesa do Brasil. A gente olha também grandes temas, como o debate sobre o petróleo é nosso. Todas as vezes onde a democracia e a soberania do Brasil estiveram em jogo, a ABI não hesitou em se posicionar com firmeza e foi fundamental para fortalecer ambos. A ABI não hesitou em se posicionar com firmeza e foi fundamental para fortalecer ambos. A ABI não hesitou em se posicionar com firmeza e foi fundamental para fortalecer ambos.